Omni-Night Omni-Light Necron-Night Tá, dá pra cada um comprar Ward, comprar Flying e quem comprou Wardry Eu tô seguindo aqui a minha midi de carry, só digo isso Pode ser esses caras aqui e esses caras aqui Cara, ninguém queira sobe, eu não quero jogar isso aqui O que? Não, não quero ver isso não Então será que você vai pegar o midi Não, não quero Scycer Joga um de Necro ou Lina Tá que pariu hein E eu tô com uma almas fonte Olha esse chapeuzinho do Switch, cara É óbvio que ele não vai Eu não vou passar essa guerra não Troca, vai Fazer mecanismo já, viu? Falou Upo, aura já ou não? Hã? Preciso para a aura já ou não? Peraí, você é? Droll Peraí, eu não sei quem é você Ah, Droll 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 É um fogo É hora de fogo É hora de fogo Para a batalha Ele tá de saia, cara, ele não pode falar É verdade Tá dizendo um personagem Para de travar, Patrick, eles vão ficar na torre Os criptos vão ficar debaixo da torre Calma, não travem muito Para de travar É que depende se eles travaram ou não, velho Normalmente só tem retardado que não travam Mas não, se eles travarem aí que a gente vai ficar bem Eles não travarem aí que não tiveram se fudendo O problema é que eles não travam, hein? Esse é o problema, entendeu? Ou eles travam mal tipo esses caras aí Esses caras aí Esses caras aí Olha essas vozes, velho Fecha a porta aí Uaaaaaah Nossa O quadro de Zambos É esse mesmo Pfff Gigi, guarda Cara, é meu irmão, hein Fazer essas coisas aí Gigi, guarda Ah, caralho, eu queria mais gente me visitar, mano Na boa Todo mundo é VU hoje Vamos mudar aqui, qualquer coisa Beleza Eu nem gosto da Vula É o Júnior Machado do Colt O Júnior Machado do Colt É pra cair A lice de contra Hahahaha Muita gente de L reads É muito errada, velho Ela faz o M.I.G.A. de Leviosa Ela faz o M.I.G.A. de Leviosa Ela faz o M.I.G.A. de Leviosa E aí depois toca Cara, é muito lento Parece tamanho aquela puta Oh, louco! Minha cara quando eu notei que eu upei a skill errada. Minha cara quando, né? Eu upei a skill de recuperar a mana. Vou levar um check que eu vou morrer, vou levar um check que eu vou morrer. O que foi? Tô dando minha skill porque eu não sei se ela dá silence na hora ou se ela acaba. O cara pausou pra ler. Esse foi o pause mais louco que eu já vi na minha vida, velho. Muito ruim para você. Coloque eles todos! Oh, sim! Tá impossível, tá impossível! O fogo. Eu vou como os blazes. Eu vou! Primeira linha. Vai fazer meccans ou... Rodrigo? Boa! 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 Já faz tempo... Ainda me lembro... De tudo aquilo que passou... Das palavras... Ei, eu tenho dúvida. Se eu usar minha terceira skill, ela dá silence caso o cara caste uma spell. Pergunta 1. Se eu usar no rastre e ele dá check, eu cancelo o instantâneo. Pergunta 2. O Juggernaut toma um dano se ele girar? Não. Não. Foram 3 perguntas? Foram 2. Eu vou! Para a batalha. Como um fogo. Estou pronto, cara. Pronto. Tá, vou começar a ser ofensivo aí. Não deu certo. Toma um saco. Toma um abanço. Me falta um botão? Sim. Fale! Vá! Meu nome é Legion. Tá vendo que meu nome é Legion? Nossa, achei que a gente fosse maior. Sim. Acabou que meu nome é Legion. Minha irmã tá ligado. Minha irmã tá ligado. Sweet Joker, para com isso. Você pegou a terceira skill só pra fazer isso, né? Não, eu peguei porque... Pra que que eu vou pra instância pra dar dano? É? Não. Peguei pra fazer o que? Eu não sei o que eu fiz. Não, ele ficou a terceira. Ah, ele tem que upar primeiro, não sei o que não. É o P primeiro. Mas tem que deixar level alto primeiro. Mas tá level alto, velho. Quando eu posso comprar com ela. É o P terceiro, por que que eu vou pra instância só ganha dano? Curir! 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 Tava pegando a volta. Oh, yeah. Sim. Jesus, saiu a minha vida! Estatix. Vou voltar mid. A vida não é corrupção, cara! E tem E no final, velho. Quick! Não, essa aí eu acho que foi tudo. Primeiro, mate! Eu vou fazer uma trilha, mas não é por opção, tá ligado? Acho que é, velho. Não, acho que não é, eles estão discutindo. Estou indo. Mata, 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 mata. 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 Por isso que eu estou pegando as Campcoltas, porque tu não vai te pegar. Eu acho que tu vai pegar o caminho. Sério? Calma, cara, é só o jogo. Vocês puxarem a lane aí, cara, eu posso ir no bot. Diz puxarem, tu quer dizer? Puxarem não, se você ler. Ah, estou muito puxando. Ainda está me procurando ali, velho. Puxa outro herói no fogo. Não posso falar em mim, mas só estou tomando digitando, né? Semana, Couto. Couto muito louco. É a terceira vez que vai pra cima da gente. Eu fico forçando, eu fico forçando os caras, velho. Será que eu não posso farmar, pelo menos eu vou dar o haras, né? Deixar o carry farmar, então. Vai, agora tem mais dois. Pode miss. Puxa outra vez, velho. O que é louco? Só bate, né? Puxa outra vez. 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 Vão ver se eu chego. Puxa outra vez. O pudd vai descer aqui, provavelmente. Pau no tope aí. Fala de aí, Couto. O pudd eu acho que eu ganho vis-caira. Tá indo midi. Apoio para acessar as instruções no futebol Ah, dá para guardar aí, por favor Quick Toma Caralho Eu quase otei, eu tava cancelando a maçã Cuida aí, Starks Como um futebol O guarda foi, por favor Admito que tava com as wardes Sim O que? Que tava com as wardes Eu já guardei em top, cara Sim Cara, eu não vi uma ward na... Cara, a ward tava aqui, só que acabou, já faz 10 minutos que começou o jogo Cara, mesmo assim, eu não vi uma ward nesse... Você guardou errado no tankar porque eu não vi uma vez a... Cara, mas eu tava aqui, velho Não, tava aqui e aqui, Admito Não, tava aqui, tinha uma ward só aqui Cara, eu tinha duas formas Não, tinha uma aqui também, velho Mano, o que vocês estão discutindo, velho? Na verdade, eu não hardei Whatever Tá, então fala ali na support guardar aí Eu tô falando assim que eu tiver gold Cara, tem um necrocarry e uma PA support aqui no mid, vocês estão reclamando da vida de vocês, velho No mid Olha o conto aí, eu nem tô lendo chat, conta, caralho Aqui, olha aqui Apareceu aí o instrutor foi, viu? O instrutor foi, viu? O instrutor foi É, ele morreu Ele é umHigh-Pedro! Quer far mais online, Admito? É o que eu tô fazendo Você quer me ajudar? É isso que eu quis dizer, caralho Eu tenho culpa, cara, eu via moça, porra Então tá Vem pra cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ele deu para o Industries Mas nós vamos dar um dive, né? Cara, ele vai dar um tá Eu tenho silencio, velho. Então tá, então vamos. Tá, então agora os creeps morreram e já era. O carro vai falar com o silencer que ele tem ult. Por quê? Por quê? Laguna nele. Quê? Ah, laguna. Laguna é aquela praia de Florianópolis, sabe? Ele foi pra cima lá, não esquece. Tá, tem um arde. Calma aí, calma aí, não se afoba aí. Caralho, olha o mid, velho. Como é que perde torre pra um PUD? Cara, eu não tava no mid. Não foi o PUD, foi o... 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 Ele veio no mid, cara. Faz um tempo que ele tava mid. O... 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 Salto, O... Vai, competenton... Entrou. Entrou. O meu ventilador não estava ligado, velho. Aí se eu errar que é seu. Tô letra comigo, Patrick. Cooler, C-O-O-U-R. Não, é o cooler que tava desligado. Aí eu... É que às vezes o meu cooler trava tem que bater com o dedo pra ele começar a girar, tá ligado? É sério, velho. Aí eu esqueci de fazer isso quando eu reiniciei o PC na trofa de tomada. Cara, será que é verdade? Tem que dar uma partida no... Quanto tempo pra voltar? Ah, vai pausando quando se precisar, velho. Eu já pausei. Runa top, runa top, runa top. É a todas pausas possível, caralho. É hora de hotfootar. Vou pausar. Pausa, caralho. Tô pausando. Eu vou pegar indies e vou top, viu? Você vai achar um Jaggernaut com metade da vida por aqui. Ah, não sei. Os dois são de Zebra, né, velho? Desmuta e fala, velho. Cara, ela... Os dois vão voar pra cima de ti, cara. Ela vai te stunar e ele vai te bacalhar. Bacalhar. Agora, agora. Tô indo. Pausa. Ah! TEDMITER! Salvei-o! Olha que... Ó, Couta tem... 20 segundos pra ele pensar no que que ele vai fazer. Ele vai brincar em mim, Couta. Não, ele vai tomar um Shackle. Certeza que ele vai tomar um Disable, mas... Os dois já estão stunados. PAUSA! Tipo, a minha skill tá verde aqui, tá ligado? Eu acho que ele tá cercado, velho. Eu acho que não tem como ele fugir. Ele brinca? Se você... Oh, Switch. Se você usar a tua primeira skill, você não tem mana pro Laguna. Eu já tô usando a Laguna, já tá verde aqui de usada. PAUSA! 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 PORRA VEGAS! PAUSA! PORRA VEGAS! PORQUE É ISSO! PAUSA! PORQUE É ISSO! PAUSA! Eu tava no slow, velho, eu ia pegar ele, cara. Nossa, nossa, nossa. Eu tava no fog. Agro, please, change agro. Ah, tem um PUD aqui. Ninguém consegue dar pausa ainda. Boa. Acabou a pausa. Nesse último aí eu consegui entrar. Quanto tempo eu perdi? Sim. Não muito. Tem 3 minutos. Vou fazer Scepter, velho. Vai. Como um wildfire. Olha esse card. Eu ainda. Beleza, vou fazer bling. Ah, você não vejo. Porque ele tá. Ou melhor, dar dano a mais. Tem 3 top. Vamos TP. Assim que eu tiver, mano. Mano não, HP, mano. Eu tenho um plano. Meu caralho. Caralho, velho. Como é que ele... Como é que ele deu o... Sinens. Tipo, ele deu stun se tava sinens. Quem é que morreu? Monta bote ou top bote? Vai. 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 Pinga. Pinga, filho da puta. Pinga, filho da puta. Sim. Não é que ela tem pingado muitas vezes. Eu vou no X1 com o PUD. Isso mesmo, você é muito inteligente. Tá. E eu com metade da vida sem, mano. É meio no cu. Você é muito inteligente. Quando eu crescer eu quero ser tão inteligente quanto você. Você é muito inteligente. Uau! Puta fogo na torre, velho. Ah, parti para o fogo na torre. Levei o fogo na só, cara. O inimigo tente da torre. Goi. Puta fogo. Deu escuro. Uh, blink dagger. Blink dagger. heat win. Blink dagger. Bah. Vai. Quick. Quick. and crawl. Tô indo, ai a gente vai pro mid. Tô indo pro mid, cara, não tá vendo? Oh, da TP de vós. 100% eu na mid. Ajudavam, velho. Pior, eu vi essa animação antes e não entendi. Pior, por favor, por favor, por favor. Caralho, velho. Eu tô com medo. Eu não lembro de ter morrido em uma vez. Vocês me mataram? Não, que eu saiba. Eu não morri em uma vez. Sai, 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 sai. Sai! Sai, sai, sai. Olha os caras aqui. Ae, maluco. Cadê tu, velho? E o Edge? Eu vou. O Hulk, ou o Padre Hulk, alguma coisa ali, cara. Ele sentou nesse cara, cara. Sim, mas ele, tipo, pegou alguma coisa no Hulk aqui. Para a batalha. Não, tipo, não foi nada, cara. Não apareceu nada dele, mas apareceu uma coisa branca. Sim. Pô, eu tô ficando sem... Suíte, que chapéu é esse? O inimigo morreu até a batalha. O que aconteceu agora, velho? Eu fiquei ali parado. Olha os mitos. Eita. Não vi outro. Peixe. Helter, Swelter. Sim. Por que a gente tô aqui? Morto, tentando pegar o Dedê. Tua, 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 tua. Tua, 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 tua. Tua, tua, tua. Tua, tua, tua. Tua lá, a gente já volta. Tua. O que ein? Morto arroba a bot. Ah, vocês estão aí? Oh, sim. Olha esse culto, andando em círculo. O que foi isso? Essa é a música do Elvis, e eu não sei a letra. Nossa, estou tomando aquele ult do nível 1 ainda. Ele deu um riso no hit do ult ainda. Eu preciso de mana, não sei se tem mana. Vou ficar na jungle FK, não é bom? Vou precisar de uma boa localização para ficar FK. Não, é para farmar mesmo. Oh, sim. Sim. Quem comprou o loja aí? É hora de hot-footar. Eu não posso fazer nada com ele agora, velho. Maldições. Mexe com o He, mexe com o He. Olha o Stray, que está alocado em 3, 2, 1. Oh, Patrick, você bloqueou o spawn. Eu por querer, cara. Eita porra. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou como os blazes. Tem 3 toques, viu? Eu não sei quantos que tinha ali. Tem 3 toques? Lembra aquela música do Fort Minor, que era umas porcentagem louca, velho? Tem alguém aqui, sim? Tem 10% de sorte, 50% de habilidade e 100% de habilidade. Como é que era? Qual é que era, velho? E a 100% de habilidade para lembrar o nome. E a 100% de habilidade para lembrar o nome. Mas não é assim, óbvio. Essa música era uma onda arrumadida, velho. Todos os fragmovies com essa música, tá ligado? Não. O fragmovies é do Prodigy, velho. Também. Outro dedo de vídeo. E aquela música lá que era só aquela outra coisa, tá ligado? Do leite. Ué, delay do TS, o que quer que eu faço? Não. Fodeu. Alguém cancelou... Quem foi o cara que cancelou o TP ali, velho? Ae, Couta! Rasta ele dele, cuidado! Não, mas igual, não sei se é pra ajudar alguma coisa. Eu tô roubando teu farm, desculpa. Oh, sim. Tô se fudendo, gente. Tô se aproximando aí pra pegar os kits. Tava porrado. Oh, gente, não pode enrolar... Ah, pode dar mocinha até. Tava porrada. 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 Eu estou voltando! Porrada. Teu ladrãozinho, vai tomar no meio do teu cozinho. Seu ladrãozinho. Porrada. Pela porrada. Sim. Sim. Vamos no Hassel ali embaixo. Ali embaixo. Sim. Não? Então tá bom. Rola da Swap, Couta. Como um fogo wildfire. A Swap, Couta. Ulta ela. Eu não vou porque eu vou morrer. Eu não tô afim de morrer, velho. Mas eu vou... O Switch não é 100% de chuva e o Sérgio de Reds. Você vai me lembrar de mim? Que 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 que? Só que tem um Pood ali. Couta sendo hookado em Brace. Não tem ult, hein. Cara, se eu não ser hookado, vocês vão morrer. Vou dar o waiver Pood. Hello, Pood. Ah, não! Eu me criei errado. Que que eu fiz, velho? Que que eu tava pensando? Aí, Couta. Vivaço. Nossa, que retardadismo moral. Ai, meu Deus, cara. Olha o hook. Meu Deus, não deu, Couta. O Couta não vai conseguir nunca. Isso não traz pra mim, seu filho da puta. Caralho, que bosta que eu fiz, cara. Cuidão, o waiver pode salvar. É questão de educação, tá ligado? Fudeu. Nossa. Isso. Sério que você faz isso, Patrick? Cê me bloqueou e daí eu tomei a morte, cara. Não, tu não ia passar, velho. Eu acho que tu não ia passar. Fechou. Daí eu fiz isso aqui e daí ele me deu... Opa! 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 Se desmulta, Couta! Foi quase uma internet de escada, isso, cara. Foi quase uma internet de escada, hein. De escada, tá ligado? Tem níveis. Não, a sonoplastia do negócio aí foi tipo... internet de escada. Ah, você vai bem ver disso! Se desmulta... Há, vai, vai! Esmulta, você não tem nerdy. Se desmulta, você vem. Esmulta e fome! Esmulta e fome! Fúil para o meu ar! Eu poderia derrotar os refrescos. Quero. Nossa, voltará lá. BRB, Miami. Estou indo! Estou indo! Tchau! Peguei o ultimo ainda Olhe o pod! Olhe o time Para a batalha Olhe o bot! Olhe o bot! Olhe o bot! Olhe o bot! Cara, o Coulter não estava lá? Que eu saiba... Olha o que estava! Você deu o TP lá e eu vim... Dyer's structures are fortes Estou indo! Estou indo! Precisa de mana Coloque um caminho Não, mas ainda apareceu um Sand King aqui de trás A torre dos inimigos A torre do inimigo caiu! Eu vou para a batalha Vamos voltar para salvar Vamos voltar para salvar Pá 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 Ele vai te pucar Pá 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 Tem quatro ali, Colton Olha a vida do put! Se quiser mana... não, por sé Não por sé Vai acabar Perdi muito... um pouco dano Agora vamos para a costa Faz o metade do medo do cara Eu vou! Por isso que você upa a Alpa e não o Sad... a hora não o Sadist Sim Pera aí, volta aí, Dedimit! Volta aí, Dedimit! A hora e não o que o Dedimit? O Sadist O que você está falando? O Sadist Felipe, você me deu um TP, velho Presente, velho! Caralho! A gente sempre ficava se falando Raras ocasiões Vem cá Vem cá ali, ó Vem cá 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 Volta aí Olha aqui Vem cá Vem cá Existe sua roll Vem o Syndra Você estáosaic Nossa, você tem uma manta só, velho Para a batalha Haste Alguém vai sair depois dessa Eu vou como as blazes Não sei Eu não Eu também não Eu também não Chega aí, Colta Vamos ruxar, vai Vamos ruxar Agora eles já estão vivos, né? Não vamos, então não vamos Me ajuda aqui, deixa eu pegar esse jogo aqui Jugg? Jugg? Ah, tem esse cara, não vai, não vai Oh, sim Opa, foi mal Pode ser ruxado aqui Mas por causa daquele que eu pegou eu não vou conseguir fechar Cara, exatamente Aquele do Gold das Trances Fechar o que, cara? A Soul Booster Cara, você não vai conseguir fechar Você já tem a Point Booster Sim, mas... Ah, eu ia poder fechar, é só a 1000 Tô pensando que é 1100 Minha Merda No Certo É só É só É só Você está Com o Zinho Com o Zinho É só Nenhuma foda foi dada velho, os três ali olhando O que que você queria que você fizesse velho? Não sei velho Será que vale a pena fazer uma Shadow Blade? Caralho Nossa, ela tem uma Shadow Blade velho Ela tem? Vengeful É a Venge Carry, cara, não lembro isso Alguém aqui, eu trai o cara Eu não tô aí, eu não tô aí Eu não sei se é Blue ou Blue Só um Playbillzinho Vocês não precisam de mim, né, mas eu tô mais dando aqui os tracks Vai ser um cara Boas tracks Brow Ranger é muito ridículo, cara, até o Stratx não sai jogando Nossa, esse bagulho é pra sempre, meu Fiquei pra sempre morto, eu acho, velho Que bagulho? O que você tá falando aqui? O que você tá falando aqui? O que você não tá vendo aqui, Strachs? Porra Strachs, caralho Pegou o Hash Ah, que bosta Ai caramba Tá faltando ordem essa porra Estou indo Quick Um top jack da administra lag Do viadinho ali sozinho That little panda Ah meu Deus Alt-R como não sai né Gênio Eu errei a mão velho Eu pus a mão no lugar errado Como assim? Eu errei tudo velho Bateu muita pressão Que item que eu faço Sim Inicio, calma aí Inicio o que? Bazinga Erro! Erro! Nem tentou Cara, ela... Eu clico pra dar a segunda skill Só que o problema é que ela não dá Que item que eu faço? Butterfly, Dedals Ou Dominator ou Shadow Blade Escolhe Hã? Ou Dominator ou Shadow Blade Eles vão Shadow Blade Não precisa ficar vivo de algum jeito né? Só esqueci É coisa de bater fora da edalça Escolhe Vai Shadow Blade Não Eu estou indo Oi pessoal, calma pessoal Mas tá tudo certo Eles tão se separando Segue reto aí, segue reto aí Mas tá tudo certo pessoal, calma Eu tô morto Isso Procure Isso Sim Vem a guns Pr但是 Faz a war Não O que é isso? É hora de se arrastar! Como um lar, cara! Sim... Eu não entendi se fui eu que taguei tudo pra vocês batarem. Eu não entendi se fui eu que roubei a vengeful. Eu dei stun em todo mundo, velho, mais um pouco. Sim, você estaria morto porque eu cancelei o stun também, né? Não, eu não tava na teamfight, eu tava em cima do morro ali, velho. Não tô falando com você, velho. Ah, vai se fuder. Falando que o Cota ligou a BKB tarde pra caralho, velho. Ah, o Cota é retardado, sabe? Sim, ele teria tomado stun, mas nope. Cadê o teu centauro agora, seu ateliê da puta? Vai levar roxão e seus bosta. Cara, os dois carries estão circulando, eu tô só seguindo aqui. Eu vou bot, falou. Cara, eu sou o carry, velho. Rina é carry. Ponto final. Eu vou no switch. Dominique. Eu não tenho medo. O único que morreu. Eu não tenho medo de ver. Puta, cheguei agora, mano. Oh, sim. O switch, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. É o seguinte, o plano é esse, a gente vai ficar aqui. Eu vou ficar levando um roxão com a minha aura e ele vai me proteger. rápido. Tá, fica aí, velho. Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui guardando. Tá. Nossa, é, esse drag é o roxão de vida pro me aura. Óbvio que não. Credo, vocês estão em low priority? Pior joguinaldo que eu já vi. Sim, não fez 5 battle first, né? E aquele lá que é bom, né, switch? Implicando que eu e switch não comemos o rabo verde até não dar mais, né? Também tem essa. Cara, esse Hulk não pode tá zoado, velho. Tá bugado, tá branco. Ó o Hulk. Ó o Hulk fazer aqui. Ah, sim, o Hulk global agora, né? Novo meta. Novo meta para um ult global. Um level, um level, por favor. Ó o ataque speed. Não, 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 não. Não, 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 não. Puta aqui, pá, filho da puta. Ó aqui, ó, tem 500 crimes aqui pro time, velho. Filho da puta. Tu pegou as outras duas. Eu tenho que guardar pro time. Eu vou te guardar, velho. Não, espera. Eu tenho que guardar. Cata puta, cata puta. Eu vou guardar pro time. Aquela clip foi muito bem utilizada, velho. Eu vou guardar pro time. Aquela clip foi muito bem utilizada, velho. Vai se fuder. Pessoaliz. Estou com medo. Coloca um caminho. As estruturas mortas estão fortificadas. Oh, sim. Invisibilidade. Que sof-la-do-ooo. É, Ae, ele é de Mestre. Bora, não. Não tenham ganho. Vocês estão farmando aqui, velho. Tu fala, cara. Que fala o que, velho? Tá. Dormindo. Sim. Eu retorno. Eu retorno. Eu retorno. Aé, Jardim. Aé, Jardim. Aé, Jardim. Aé, Jardim. Aé, Jardim. Aé, Jardim. Eles levaram o Roshan tão rápido assim. Eu nem vi que eles tinham levado. Aé, Jardim. Aé, Jardim. Sim, velho. Tem o Carry. A Carry mata. Vocês sabem. Uhum. 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 Um. Ahu ja. Vamos matar aqui a Jing çocuklar. Um. Top. Um mega banque da jungle no scope. Mas não tem como dar errado. Ah. Para a batalha. 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 Eu vou lá. Sai, 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 sai. Você não vai lutar. Sim. O gank da jungle é o maior sucesso da história. Nossa, ela usou a manta. Eu estou sob atalha. Sim. Tem uma luz? Minha espírito volta para a batalha. Ficou. Tudo acertado. Eu acho que você realmente deve respeitar os mortos. Ataca. Uma batalha está escondida. Abre o fogo. Abre o fogo. Estão com mais que o Ana e a Julia nem dia de chuva. Só esse capacete. Caralho, eu sei o que você está fazendo lá. Olha isso. Traz o fogo. Na escada. Abre o fogo. Abre o fogo. Ficou. Boa! Tirem os pontos altos. Oh, sim. Guarda, por favor. Eu vou como os blazes. Sim. Ele tirou você! Para a batalha. Ah, não! O inimigo está caindo. Sim. 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 A torre do inimigo está caindo. A torre do inimigo está caindo. A torre do inimigo está caindo. Pronto. Sim. Estou indo. A torre do inimigo está caindo. A torre do inimigo está caindo. Como um grande inimigo está caindo. A torre do 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 inimigo está caindo. O que está caindo? Vocês estão discutindo no chat. O que está caindo? Parece que vai ser um escorchero. Oh, sim. É. Não regreto nada. A torre do inimigo está caindo. Estou com raiva dessa Vendiflu. Vamos ali matar essa Vendiflu. Só espera eu chegar mais pertinho. Está caindo. Está caindo. Sim. Está caindo. Estou em um caminho. Estou em um caminho. Estou em um caminho. Quem está você! Não. Você vai fazer comigo querer. Sim. Cala! Cala puta! Eu estou usando ele mesmo, é sério. Não! Oh, aquele... Para a batalha. E aí eu pude. Radiante! Quantas cargas você tinha, Patrick? Foi? Quantas cargas você estava na... Nada de 20, não é? Tem blood. Ah, tá.